De volta com o programa Acontece, agora a gente vai lá para a clínica estética. A estética que está sempre trazendo novidades, né? A gente esteve lá com a Fran Romano e ela vai falar hoje sobre os benefícios do microagulhamento. Mas a clínica estética também está com as enzimas de emagrecimento que você pode aplicar qualquer parte do corpo que esteja te incomodando para ajudar a queimar gordura. Bom, a gente vai ver tudo isso na matéria. Hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre uma técnica que está sendo febre pelo Brasil afora, que já chegou aqui em Roraima. E a Fran, aqui da clínica estética, vai falar para a gente que é o microagulhamento. Não é isso, Fran? Prazer te receber aqui novamente. Olá, Dani. Tudo bem? Então, o microagulhamento é uma técnica já estabelecida de muito sucesso, né? Então, hoje a gente vai mostrar o microagulhamento realizado com a Smart Pen, que é uma caneta que promove o microagulhamento. Agora, o que é este microagulhamento e para que ele serve? Então, a gente vai promover lesões. Então, eu vou fazer furos. Quando eu promovo um furo, uma agressão através das agulhas, eu vou desencadear um processo inflamatório e com isso eu tenho a indução da produção de colágeno. Então, eu aumento a produção de colágeno no rosto da paciente. Tem alguma indicação, idade? Geralmente, assim, quando a gente vai chegando no zenta, né? Entra no zenta, já a gente começa a sentir a força da gravidade, começa a cair aquilo ali do lado. Então, é indicado quando o rosto tem já esses sinais de flacidez? É. Então, o microagulhamento, ele vai ser utilizado para um rejuvenescimento. Então, numa mulher mais madura, onde a gente precisa trabalhar flacidez tissular. Mas ele é muito usado para tratar cicatriz de acne também. Então, é comum em adolescentes e jovens a acne e a sequela dela é a cicatriz. E o microagulhamento, então, pela produção de colágeno. E, além de eu produzir o colágeno, estimular, eu tenho uma porta de entrada, né? Quando eu furo. Então, eu consigo colocar ativos importantes também para clareamento, para preenchimento. Então, a cicatriz de acne, como sequela, como uma cicatriz, ela tem um bom resultado quando tratado com o microagulhamento também. Então, é super bacana, indicado também para os jovens. No caso dela, ela tem cicatriz de acne. Isso. Então, é que fica esse fundinho. Isso ajuda bastante. Bastante, né? Então, aqui nesse caso, nesse tratamento, a gente emprega aproximadamente 3 a 4 sessões, com intervalo entre 30 dias, entre um e outro. Então, o nosso objetivo, os ativos colocados, serão para trabalhar essa sequela, essa cicatriz de acne. Bom, muita gente tem pavor de agulha, né? Falou microagulhamento, a pessoa já gela. Vamos mostrar como é que funciona? É uma canetinha, né? Então, essa é a Smart Pen. É uma das formas, né? Então, ela tem a ponteira com agulhas, que é descartável. E a gente consegue, então, graduar o quanto eu quero entrar nessa pele. Vamos ver se a gente consegue mostrar? Porque são bem pequenininhas as agulhas. Se você aproximar bem, você vai conseguir ver as agulhas aqui. Então, nós temos cartuchos de 12, 24, 36 agulhas. Então, essa é a Smart Pen. Assim como temos o Roller, que é o rolinho, que pode ser utilizado. E as fracionadas, né? Que é a descarga da energia, como a radiofrequência, junto com o microagulhamento. Dói? Não dói. Então, assim, o que acontece? Às vezes, na mídia, aparecem as pacientes com muito sangue. É muito superficial, né? Esse microagulhar, esse furo. É óbvio que a gente coloca uma anestésica, uma pomada. Então, a paciente já está preparada para receber o microagulhamento. E os cuidados pós-sessão são fundamentais. Então, essa questão da luminosidade, do uso de celular, de se expor ao sol, tem que ter um critério, né? Tem que tomar muito cuidado. Falar no celular, pelo fato do celular ser luminoso, prejudica? Principalmente a tela, muito próximo, né? Então, a gente dá o tempo todo mexendo em rede social. Então, a gente acaba colocando... Vai ter que dar o tempo de rede social. A gente acaba colocando muito próximo da nossa face. Então, é bom evitar. Principalmente nesse pós-imediato, onde foi feita uma agressão no seu rosto. Então, a gente tem que proteger para que... Pelo menos quanto tempo? Depende da cicatrização, mas assim, a gente indica que nos três dias pós-procedimento é zero sol, zero exposição. É muito difícil aqui, né? Mas o filtro solar, ele é liberado após 24 horas. Então, até completar esse tempo de pós-procedimento, tem que ficar... Tem que ficar quietinho. Quietinho, restrito ao lar, sem luz. Então, vamos fazer uma demonstração aqui para você ter uma ideia de como é que funciona. Bom, então, o nosso objetivo aqui é fazer o que a gente fala de névoa de sangue. Então, se eu conseguir atingir essa estrutura, eu já estou estimulando o colágeno. Então, agora é a hora da gente colocar o princípio ativo. A gente vê esses pontinhos de sangue. Isso. É isso aí que é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, cada organismo... Tem pacientes que sangram mais, outros sangram menos. Depende da vascularização dessa região, né? Mas, de uma maneira geral, aqui a gente já atingiu o nosso... Foi atingido o objetivo do microagulhamento, né? E aí você vai colocar o produto. Agora a gente vai colocar um produto. Então, hoje a gente tem ativos com célula-tronco. Hoje nós temos ativos com fator de crescimento, vitamina C. Então, é tudo para estimular e depende, né? A gente tem o ácido tranexâmico também que ajuda no clareamento, né? Ele inibe o melanócito. Então, inibe essa... A formação aí da mancha. Então, aí vai depender do ativo da indicação de acordo com a avaliação. A gente vai colocando aí para cicatrização. Para cicatriz de ar. Isso mesmo. A gente faz mais um pouquinho para poder... A gente não deixa de passar aqui em volta do lado, né? A gente brinca, fala que o código de barra já vai estimulando o colágeno, prevenindo o envelhecimento. E aí a gente pode ver pela reação da paciente que é praticamente... Está bem tranquila, né? Em dolor. Isso aí. Então, dá para comparar um lado feito com o não feito. Agora a gente já vai para o próximo lado. Então, agora finalizamos o procedimento. Então, a gente faz tanto em testa, nariz. Então, a gente conseguiu o objetivo. Agora a gente limpa, né? O paciente passa um produto e ela vai para casa seguindo os cuidados... As recomendações. Isso. Então, dá um dica para você de tratamento estético para rejuvenescer, para tratar acne. Tem muitas formas de ficar mais bonita, gente. Basta procurar, pesquisar, estudar, né? Só ficar velho hoje em dia, mais cedo, quem quer. Isso. E assim, o mais interessante de dizer é que os preços são acessíveis. Então, quem acha que vai chegar aqui e vai ter um tratamento muito caro, não. Os preços são acessíveis, dá para todo mundo fazer. Então, tá. Vem experimentar e conhecer o microagulhamento aqui na Clínica Estética. Obrigada, Fran. Eu que agradeço. Tchau, tchau.